oi ai eu vou falar isso ai é filho mesmo eu to com o qual eu falando aqui pra ela o sessé amém tudo bem tudo bem graças a Deus vamos aqui no museu centenário oi museu do seminário oi 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 vamos oi 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 tem quantos contou oito vai ter que voltar vai ter que voltar para contar quanto legal que já subiu é três seis nove oi 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 que tem ali o mateus olha que da hora né mateus fala aí sobre o museu aí daqui de pirapora manda um salve para a galera e aí gente mais uma vez aí na visita em pirapora oi 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 olha lá quando só vai aí não vai subir não embora Jesus, vamos subir Já passou Bora Ai, tem as cabrinhas Ai, que linda Olha esse cabra Oi, e aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Diga, só quer comer, ó Nem quer falar com o Jessé Olha, olha que fofinho Olha que fofinho Oi Olha lá, chega É mansinho É mansinho, chega a virar a cabeça Para fazer carinho Bonitinho Olha que bonitinho, não é, Matheus? É Olha Gostou do carinho Gostou de carinho Né Tá bom, já vem, já Aí Quer carinho Quer carinho É, puxa Para dar carinho Aqui era para sem trato Não é? Não é? Não é Vamos Vamos A escada, pessoal E agora, Matheus? Vamos para cá Vamos lá Vai até uma hora Vai dar três horas Aí aqui, vocês têm a vista A cidade, pessoal Cidade de Ipirapara Tudo Não é? Não é? Não é? Olha aí E ali é entrada do museu Ótimo Vamos lá, dentro Aí na volta A gente para aqui Para tirar uma foto Entramos no museu Cadê? Vamos lá Paga para entrar no museu? Olha lá Museu Seja bem-vindo Olha lá As cabas Olha o cocô das cabas Aí Quer que pegue? Pessoal As cabas As cabas É bom Não é? Hoje está tão só Que até os cavalos Os cavalos Os cachorros Os cachorros Aqui O museu Seja bem-vindo Aqui Museu Mais uma escada Mais uma escada, pessoal É escada, escada É entrada de cinco cais O museu São Loubei Só pagar Vem dinheiro Cartão Pix Ai 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 Olha o time Vem Vai cartão Acenda Vai dar Cinco, quinze Quinze, seis São Paulo Mit Três Dez Cur紅 the Cubo Um Ó Um Obrigado Obrigado Um Obrigado Um Isso Tchau Uma Vai passar Um Ah 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 a praia de maria custa entrate de olifeira em 2008 aí que essa sala tem os homenagens ao irmão josé obras do irmão josé wiltof permita do irmão josé wiltof levado pelo vento levado pelo vento aqui Aqui? Oi? Sim. Ok. Espera aí. Aqui. Desenhe em ricos de perigo, direto com o livro de São Paulo de São Paulo, do artístico. Paulo Fim, 1963 a 1960, dentro do livro, do João Batista. Os papas do século XIII. Oi? Pra lá também? Ah, tá. Aí, ó. Tem? Café. Café? Ah, obrigado. Aí, ó. A gente sabe mesmo. Já em diante tava na altura, hein? Uma capela? Aham. 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 Obrigado. 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 E o Padre é o aqui, está aqui. Aham. Aí tato para vocês depois. Aham. Aham. Então, de novela, eu pensava que tinha uma cadeirinha na hora de joelho, né? Aham. Eu pensava que tinha a cadeirinha. Mas pode ser que tenha uma cadeirinha. Aham. Vamos agora, rapaz. Amém. 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 Zoologia, animais selvagens, avisa exótica e selvagem doméstica. Aves canóres e répte. 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 Amém. 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 Amém.